Música Nada é igual ao seu redor Tudo se faz do seu olhar Todo o universo se formou Do seu falar Teologia pra explicar Obe que vem pra disfarçar Pode alguém ter dúvidas Sei que há um Deus amigo a dar E em um pequeno e fágil Perendo sua pensão O silêncio encontrou Resposta certa então De toda a ciência Sabedoria é poder O abate do Deus A água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou assim Do crente a Deus Ninguém explica bem Nada é igual ao seu redor Nada é igual ao seu redor Todo o universo se formou Do seu falar Eu não já ia pra explicar Obe que vem pra disfarçar Pode alguém ter dúvidas Pode alguém ter dúvidas Sei que há um Deus amigo a dar O que vem pra mim ter dúvidas Perendo sua pensão Do silêncio encontrou Resposta certa então Dona de toda a ciência Sabedoria é poder Poder me divertir E da água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou assim Muita gente Tanto gente Tanto gente Ninguém me explica Ninguém me explica Ninguém me explica Ninguém me explica Deus tem sido vida, pois sempre é dita, ninguém explica, ninguém explica a Deus, como de toda a ciência, sabedoria, poder, toda a medida em poder. Da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou assim, e quem te abateu, ninguém explica a Deus. Amém.